Louca! 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 Luta! 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 Nauka! 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 Tou Bentas, é o que Western? Nauka! jeça do local? Nauka! 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 E oto, a Descariado! alerta 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 E aí, pai, sire, pai, e aí, tucco, mata, e aí, sã, kathirai, e aí, aidei, afei, e aí, sáb, torriki, e aí, jami, jami, e aí, jorunai, e aí, molla, kandir, e aí, joa, kia, e aí, molla, sabai, e aí, posto, e aí, mocha, e aí, pagani, e aí, sabai, e aí, mocha, e aí, mocha, e aí, mocha,